Agora sim, autoriza o árbitro, está valendo tudo o que você está vendo, são os primeiros movimentos de Água Santa O Imperador do Acre, daqui a pouco a gente passa, que vem descendo aqui o Alaba Bola pra trás, Jota dominou na área, bateu pro gol, espalmamento Trabalha curtinho, a tabela não saiu, o jogo não fluiu, cortou a defesa do Galvez A retomada de bola não foi legal, Alaba tem espaço, dá pra bater pro gol, ele faz um chute cruzado, ele o gol pintando Gol! Do Água Santa! David Camisa 10, na marca de 19 minutos do primeiro tempo, insistiu, pressionou e conseguiu abrir o marcador, o time do Água Santa Vem o Juan, recuperou o cruzado, espalha no toque de cabeça! Gol! Do Galvez! Juan, camisa 11, na marca de 17 minutos do segundo tempo, deixa tudo igual no marcador aqui em Diadema Se manda Tiaguinho, inverte o lance, bola lá na esquerda, quem domina é David, dominou bonito, puxou pro pé direito Colocou a bola dentro da área, vem a batida pro gol! Gol! Do Água Santa! Vinícius, camisa 20, aos 51 minutos de jogo! Gol! Gol! Boa!